Música Em princípios, erros, diferenças, escreveram uma nova história. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde, senhor. Boa tarde, sim. O que está achado dessa palestra com Camila Silveira? É uma experiência inagulável. Está a ser uma palestra muito proveitosa. A gente consegue ter aqui muitos assuntos que vão fazer com que a gente tenha uma visão e consiga colocar isso em prática e assim conseguir alavancar os negócios. Foi um momento muito especial, falo em particular, não é? Porque eu, quando me foi feito o convite, fiquei assim, vou, não vou, vou, não vou. Mas olha, bebi muito da professora Camila, não é? Hoje foi só o primeiro dia, foi a primeira lição, foi a primeira aula. Mas já deu para poder olhar para mim o que é que eu tenho feito para melhorar a final. E hoje, graças a Deus, graças à professora Camila, eu pude tirar uma grande lição e vou passar a praticar de agora em diante. Eu entendi na minha vida e na minha história que eu só passei a ser algo quando eu me foquei em transmitir tudo o que eu sentia, tudo o que eu sabia, nem que fosse para uma pessoa. Nilza Neto, já é uma empreendedora? Não, ainda não. E qual é a experiência que bebeu desse intercâmbio com a Camila Silveira? Foi interessante, foi motivadora, porque às vezes nós temos as ideias, mas ficamos parados e acabamos de esquecer. E com as palavras dela deu motivação, deu ideia e fiquei assim com vontade de iniciar a fazer algo. E qual é a experiência que leva daqui para o seu empreendimento? Bom, a oportunidade de estar participando e conhecer a Camila Silveira é um impacto e o propósito que ela tem de vida e isso reflete na vida das pessoas, principalmente na vida angolana. Que eu precisava passar por todas aquelas dificuldades, todas aquelas pessoas que eu culpava, não eram culpadas, eram ferramentas para me fazer melhor, para me colocar a prova, talvez mesmo sem saber, sem ter culpa, sem ter dimensão. Então, eu não precisava olhar para eles como culpados, mas eu podia olhar para eles como um passo fundamental para eu ser melhor. E hoje aprendi com a Camila a perseverança, deixar o passado para trás, as nossas limitações e querer ser sempre melhor a cada dia. Qual é a visão que o senhor já tirou desta palestra? A visão que eu tiro desta palestra é que tudo depende de nós. A gente pode chegar onde a gente quer chegar, desde que a gente queira. A partir desse momento, em que a gente tivesse libertado de todos os não na nossa vida, de tudo que a gente ouviu, de tudo que a gente carregou, de tudo que a gente tem de tatuagem. Essa disposição boa? Boa, depois dessa palestra não tem como não ser boa, né? Eu sei que a senhora já é uma grande empreendedora, porque bebeu muito da Camila Silveira. Pode nos contar mais um pouco da Camila Silveira? Bom, realmente tenho bebido muito, já são quase o caminho de um ano e meio. Aprendi muito com a Camila, sofri bastante e eu estou aqui. E recomendo a todos que querem crescer, todos que pretendem começar, vir e participar do evento, beber um pouco da nossa Camila Silveira. E com essa determinação, só vai acrescentar no que o senhor já tem feito? Com certeza. Com essa formação, é sempre uma mais-valia, para termos de mais suporte em tudo quanto a gente sonha e pensa em onde chegar. Como é que foi o primeiro dia de palestra em emissão de 360 graus com a Camila Silveira? Eu que te pergunto. Gostou, eu também. Foi incrível, eu acho que a partir do momento que a gente está falando com pessoas, transformando vidas, é sempre incrível, é sempre muito bom. O que a gente pode ter de mais valioso de uma pessoa é o tempo. Então, a partir do momento que alguém para para te ouvir e para te dar atenção, não tem como não ser incrível sempre. E tem direção. Vamos ver até onde esse problema é problema, até onde esse problema é livramento, até onde esse problema é capacitação. Para a gente ser melhor. Saiba que se você for desafiado, se você entender que isso é a tua vida, você pode ficar dos anos meia, sem me inter, nunca feito exercício, ter saído de chikungunya que a gente pode junto e achar que não pode nada. A gente conseguiu interagir bem. Eu acho que a gente conseguiu viver momentos inesquecíveis juntos, onde em algum momento da história deles, sem dúvida, isso vai ficar registrado. Hoje nós passamos por uma estrutura emocional. E isso era completamente necessário para que eu possa transformar uma empresa. Eu preciso ter pessoas equilibradas para que eu crie empresas bem-sucedidas. Então amanhã a gente tem toda a parte prática, estratégia empresarial. Então de quem quer empreender, como fazer, o que fazer, passo a passo. E executar muitas coisas até aqui pessoalmente. Cacho eu, cruchir e ter um cruchido dia após dia. Não desistir e ter foco e determinação. O foco é essencial. Disciplina, o poder do hábito faz toda a sua diferença. Neste caso já pretende ser uma grande empreendedora? Já sou. Um ponto de referência para o teu empreendimento? Isso mesmo. Tem sido uma grande referência a minha coaching e que já estamos. Neste caso não pretende perder nada do que a Camila tem ainda por dizer? Eu não perco. Até na província vamos. Onde quer que ela for, a gente vai. Tudo é uma união. A gente dá e a gente recebe. Então não existe uma mão de uma via só. E eu acredito que no grupo que nós estávamos hoje, como foi essa integração, a gente vai conseguir realizar um trabalho muito produtivo, sem dúvida alguma. Às vezes as pessoas me agradecem pelo que elas recebem, mas elas não têm a menor ideia do que elas fazem por mim. Então minha gratidão enorme à tarde de vocês. Foi assim a primeira imersão de 360 graus com Camila Silveira. Amanhã prometemos voltar aqui para acompanhar todas essas etapas de Camila Silveira. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri